E aí, esses MC famosos aí, por exemplo, a Deolane, a Deolane, você tem vontade de pegar a Deolane? A Deolane tá lá na Fazenda, hein? A Deolane tá na Fazenda lá. Tá, tá na Fazenda. Eu nem tô acompanhando a Fazenda, eu fico olhando mais as fofocas pelo Instagram do que... Tu teve umas treta forte na Fazenda aqui, o pessoal falou aqui, tu teve umas treta forte aqui, que tu era, tu era, porra, tu... Não foi com o Dinei. Não foi com o Dinei, não, tu teve aqui... Com o Dinei, ela foi com o Dinei. Por que tu brigou lá na Fazenda, que tu soltou os bichos lá o dia que tu tocou o terror lá, que tá... Com o que tu foi que tu... Porque aquela Fazenda, eu já participei da Fazenda, que tu lá é negócio de barriga. Ah, na época, assim, eu não sou de briga, né? Eu não sou de confusão, eu sou muito na minha. Mas, assim, quando alguém perturbava, eu brigava. O Dinei ia te viver brigando também, ficava bem, brigava. Era assim, entendeu? Eu só brigava quando era por alguma coisa que eu tinha a ver. Quando eu ia, ficava tomando dores dos outros, sabe? Porque daqui a pouco tava todo mundo bem, porque tava todo mundo brigando de novo, aí, preguiça. Mas tu briga no Twitter, tu briga... Aqui tá o seguinte, aqui, ó. Ela, o Rabino, ela gosta de discutir no Twitter. Ah, é, é. É, depende, né, do que ela, do que... Tá aqui, ó. Treteira do Twitter. Comprou uma briga com a Karina Bach. Ih, o que foi esse bagulho aqui? Que tu soltou os bichos, que tu defendeu uma tese... Treta? Defendeu uma causa contra a Karina Bach, que você se impôs no negócio e deu uma puta confusão. Tu não lembra isso, não? Não lembra isso, não? Sim, é. O que aconteceu com esse negócio com a Karina Bach, que o pessoal tá comentando aqui? É, foi sobre o negócio do... Do, do, da... Da Giovanna Bach, que do... Ah, e do Bruno Galeaço. Bruno Galeaço, que ela falou que... É porque teve uma mulher que foi com a Titi, né? Que foi racista com a Titi, que a filha dela. E aí, geral, na internet, pô, super errada a mulher, óbvio. E aí, assim, tomei as dores, claro, e a mulher vem falar que, ah, foi demais que a Giovanna que não tinha que fazer aquilo, tipo, barraqueira, que não tinha que defender a filha dela, né? Enfim. Eu entendi, a Karina Bach... É, foi dizer... A Karina Bach foi com isso. Foi dizer que todo mundo tava querendo defender, enfim, a Titi, que é filha da Giovanna, né? Coisa que, assim, a mulher foi racista com a filha dela. Claro, porra. E ela tava lutando, ela tava gritando, se fosse eu tinha dado... Assim, eu sou contra a violência, né? Total. Mas se fosse eu, naquela hora, tinha dado um boxe na cara da... Tipo assim, eu não gosto de violência, entendeu? E aí, a gente disse, aí eu fui lá e fui defender. E a mulher veio falar, aí eu falei, eu não botei a filha, o filho dela. Eu falei, eu espero que o seu filho não cresça igual a você. Porque ela estava sendo preconceituosa também. Você tá entendendo? Só que as pessoas até acharam, né? Por isso, ah, você botou uma criança. Não tô botando uma criança no meio. Eu, tipo assim, eu dei toda a educação pro meu filho. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, meu filho sabe de tudo. Faz o que eu faço, mas olha só. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu errei aqui. Você não tem que errar também. Então, eu só botei. Eu espero que o seu filho não cresça igual a mãe que ele tem. Preconceituosa. Aí deu bafafão. Porque tava sendo preconceituosa também, entendeu? Ah, agora... Entendeu? Esse foi o problema. Aquelas meninas, eu tô bonitinha, aquelas filhas da Jovão. Tava vendo lá uma reportagem. Sim, sim. Ela falou que ela se excedeu, Sérgio. É isso. E foi bem legal. Entendeu? Porque ela achou que ela se excedeu. Gente, a mulher tá... Eu nem sei. Eu falei, gente... Naquela... Foi pouco. Tipo assim, foi pouco. Porque, enfim... A gente não deve praticar violência, enfim. Mas mesmo assim, cara... É filho, cara. Filho, porra. Ainda mais preconceituosa de forma.